Ninguém me deterá Vou ser o maior de todos, um lendário sonhador Eu conquisto no presente a certeza do que sou Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Ah, aqui a gente pode colocar nessa nossa pesquisa de comida com a Oi Que a gente descobriu que tem água E ela pode tentar se animar Ou eu disser que isso é estranho, eu vou tentar animar ela, vai Bom, um dos nossos objetivos já foi Então, vamos ficar felizes com isso por enquanto Achamos água Tá bom, claro, beber água é importante Mano, eu acho muito engraçado nesse jogo Que quando os personagens estão tristes Chega um outro personagem e diz Mano, não precisa ficar triste É tipo... Quem tá triste não tá triste mais E é incrível que a torneira funcione De qualquer forma, que bom, né? Uma segurança a gente já tem Talvez signifique que há algo Que possamos usar Dentro desse prédio Enfim, vamos continuar procurando Ele tá triste Não tá triste mais Beleza, já falamos com ela Vamos voltar pra sala de aula lá E falar com o Rio Ver se ele tá se cagando ainda Droga Tá fora de alcance Bem que eu imaginei Se não daria pra pedir ajuda Não vejo nenhuma torre de celular por aqui Kill, kill Que é a versão mais legal do Kunemon E seu telefone Não adianta Tá sem sinal também É mesmo Eu achei que tinha uma chance Considerando a mensagem que eu recebi O que? Você recebeu uma mensagem? É um monte de coisa aleatória E eu tô fora de área Então não consigo enviar nada Que droga O que é que a gente faz aqui? Do que ele tá falando? Seu Agumon com a minha voz bizarra Ele recebeu uma mensagem no celular Mas é indecifrável Ele só tá meio frustrado Uau, me mostra Não é pra você, Agumon Vai quebrar se você deixar cair Calma lá Meu celular não descarregou nada Ué, tem razão O meu ainda tá com uma carga cheia também Mandou bem notando Que a bateria continua a mesma Claro, né? Eu estava tentando pedir ajuda Ando muito mais calmo do que todo mundo Mano, tem alguma parada com o tempo aqui Tá ligado? Parece que o tempo desse lado é congelado E ou usou o telefone dele esse tempo todo O telefone não funciona Pra quem você ligou? Mano, se eu mandar que o telefone não funciona Ele vai só olhar pra minha cara e falar É óbvio que não funciona, seu animal E se eu botar pra quem você ligou Ele vai ficar aqui Quer saber da minha vida agora? Então eu não sei, mano Eu vou ser inserido, mano Pra quem você tentou ligar? Quê? Faz diferença? Eu vou tentar ligar também Ah, foi pro meus pais É, privilegiado tem pai Ele normalmente Eles normalmente atendem Quando eu ligo a essa hora Que eu? Hã? Não podemos ligar para o professor O que vai acontecer com a gente? Por que não temos sinal aqui? Ele tá desesperado Mais cagado que isso Só dois disso Vamos botar pra sala de música Só vai ter um algum Mas esse pá tem exploração aqui, né? Eu quero ver se eu acho mais algum item É, tinha gente que falou Que eu preciso terminar esse capítulo 2 Pra ter plate Que é o item pra evoluir, né? Como fica a questão da eletricidade? Tá ficando meio escuro aqui já A eletricidade Tem luzes no teto, certo? Aquelas coisas ali em cima Pra mim parecem quebradas Sei, bom Não dava pra esperar Que a energia estivesse funcionando Nessa escola destruída Se precisarmos de luz Podemos usar as lanternas Dos nossos celulares É, já que a bateria não acaba mesmo, né? E nem teve exploração De qualquer forma Aí tem a floresta E deu Vamos lá na floresta, então Ei, Takuma Minoru, o que houve? Dá uma olhada nisso Olha só Quanta comida Encontramos várias frutas Nozes e plantas comestíveis por aqui Veja só Minoru demonstrando suas habilidades E as pessoas Isso é incrível Bom Se eu botar isso é incrível Eu acho que ele vai ficar só feliz, né? E eu ganhei amizade com o Falcomon E o Falcomon, gente Nossa, eu tava fazendo umas batalhas com ele Chate Se você usar o buff de velocidade nele Meu amigo O bicho vira uma Ferrari Vocês não tão entendendo Não tinha um inimigo No solo Que eu não conseguia ir até as costas Ele andava tipo Sei lá, velho 20 quadrados, velho Roubado demais, velho Vamos botar então E as pessoas? Só pra diferenciar do que foi com a Oi Você não estava procurando outras pessoas também? Não dá pra fazer nada com fome, né? Detesto ficar com fome Oh, fala sério Esse Falcomon não ficou mais legal que o original? Quer dizer Esse também é original Mas vocês entenderam Isso aí Por isso procurei comida pra todo mundo Pode procurar em outro lugar, Takuma Aqui já achei plantas suficientes para todo mundo Vamos continuar procurando por aqui também Nossa, eu acho esse visual muito mais legal, velho É, esse é o original, né? Nossa, todo mundo na sala de aula Depois de ter reunido tudo, né? Vamos ver qual é o próximo passo O próximo passo é ótimo, né? Acho que tem coisa aqui pra comer Tudo parece tão bom, garai Você tá babando, Agumon Que nojo Você diz isso, mas está babando também, Labramon Ei, vocês dois Não vão comer nada disso, hein? Não vão comer nada disso, hein? Mas olha Tô ouvindo sons de animais Vindo de algum lugar Mais pra dentro da floresta Então precisamos ter cuidado Quando a gente procurar comida Muito longe daqui Isso é assustador Temos água e um pouco de comida também Se tiver temperos e uma grelha na cantina Temos o mínimo Do que precisamos pra sobreviver O mínimo Temperos e uma grelha O mínimo Bear Grylls de escoda Mordendo uma larva Vamos dar uma olhada Ficaremos bem aqui E os outros? É... Vamos dar uma olhada Que lugar é esse? Tem comida e água Nada de sinal nem energia E monstros além de tudo É muito estranho É nisso que eu tô pensando Precisamos saber onde a gente se meteu Precisamos conseguir ajuda agora Tio E cadê todos os adultos, hein? Não fomos tão longe assim? Eles devem estar por algum lugar Tem razão A gente acordou aqui Mas... Talvez os outros estejam perdidos por aí também Claro, essa é a lógica Conseguimos voltar pra escola É melhor a gente olhar mais um pouco por aqui Mano É uma escola toda quebrada Com dois fantasmas Por que que não pergunta pra ele? Cadê as outras pessoas? Não sei Já resolviu o problema Desbloqueou a escola velha Conforme joga Haverá situações em que você terá Um tempo ansioso São oportunidades para falar com seus amigos Bater um papo E aumentar suas afinidades Você tem um número limitado de ações Neste modo Então não pode visitar todo mundo As ações são exibidas no canto superior direito Com o número à esquerda em zero O tempo acabou Use o ícone blá 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 Para ajudar a decidir aonde ir Falar com alguém após se mover Usa uma ação Puta merda Locais marcados com blá blá Consomem uma ação para se mover até lá Suas afinidades influenciam ações cooperativas em batalha E tem um grande papel de evolução Então é importante pensar De quem você quer se aproximar E planejar suas ações Tá Cara, é o pior que eu quero me aproveitar Eu quero fazer amizade com o Minoru Porque eu achei o Falcomon muito bom Eu quero esse poder para mim Ei, lá está o Minoru Será que eu posso falar com ele? Vamos ver Tem uma ampulhetinha com ele O Falcomon não tem ampulhetinha A escola também não tem Então eu consigo ver a escola, né? Isso é igualzinho ao nosso acampamento Não pode ser coincidência Parece que há décadas se passaram aqui O que está acontecendo? Gastou? Não Vamos ver o Falcomon Ah, é o Minoru e o Falcomon Isso aqui, Minoru É seguro de comer? Ei, isso aí é Petazite Dá para comer sem neura Mas era para ser uma planta de inverno Para ser sincero Não faço ideia do que acontece com essa floresta O importante é que podemos comer Que bom que sabe essas coisas Senão morreríamos de fome Quê? Ai, poxa Agora você me deixou todo sem graça Isso aqui Não, não Para Isso aí é acônito É super venenoso Parece que eles estão se divertindo com isso Gastei? Não E o Agumon aqui só com cara de paisagem Takuma, não é nada Hum, deixa eu pensar Vou dar uma olhada em outro lugar Beleza Vamos ver então, Minoru Gastei o movimento Ah, é o Minoru Você não tinha ido sozinho para algum lugar? Eu não posso sair assim sem nenhum preparativo, né? E eu não posso deixar que ele vá sozinho Ele é meu burro Que isso? É verdade Ainda bem que o Falcomon está com você Takuma, eu não sou burro Você sabe que dá para comer isso aqui? Ah, isso é erva daninha E dá para comer? Com certeza dá para comer sim Não acredito em você Você sabe das coisas E aí, gente Dá para comer ou não dá? Eu não sei se dá para comer erva daninha Espera aí Calma, vou resolver isso Alexa Pode comer erva daninha? Aqui está uma resposta Que eu traduzi de The Web A erva daninha de endro É geralmente considerada Um alimento comestível Sempre entre em contato Com um profissional de saúde Para preocupações específicas Sobre alergias Ou restrições alimentares Melhor compra que eu já fiz na vida Ela até me deixa parecer inteligente Você sabe das coisas Sabe das coisas É, eu acho que sim Isso é bem conhecido Não é? Não é? Marcela? Marcela? Para mim parece erva daninha O que você está fazendo? Cospe isso agora Por causa dos lírios da aranha vermelha Fora de época Achei que eu pudesse ser Marcela E eu estava certa É comestível E antigamente Usavam para substituir A Emísia Nas receitas Eu sei que você é cheio de curiosidades estranhas Mas existem abordagens melhores Do que enfiar na boca o animal É uma das sete flores da primavera, cara Me deixa comer em paz Se eu arrombar Que isso? Encontramos outras plantas Que parecem comestíveis Vamos continuar procurando também Não parece Com tudo que tem acontecido Mas eu poderia sobreviver Na selva por anos Eu não teria tanta certeza Ei, Falcomão Esse cara é do tipo Que pula sem olhar Então toma cuidado com ele, tá? Deixe comigo Gente, qual é? Eu estou bem aqui Hum, acho que tem alguma coisa aqui Devo usar a minha câmera para investigar? Como é que eu usava a câmera mesmo? Era R, né? Ah, o que é isso? Hum, cristal de Égide Primeira vez que eu peguei esse item Inclusive eu estou com alguns itens guardados De XP Talvez eu coloque depois no Agumon Eu vou guardar alguns deles Para colocar futuramente Quando o jogo começar a azedar para nós Tá ligado? Quando começar a ficar bem difícil Tá, então é a Oi no corredor Eu posso falar com o Ryo também, véi Cara, se bem que eu tenho seis movimentos ainda Eu posso voltar a falar com o Minoru na quadra Para evoluir bastante com o Falcomão Deixa eu ver como é que está o nosso status de amizade aqui Calma lá É aqui... Era onde mesmo? É aqui em profile, né? A Oi eu estou com 12 Então a Oi já está bastante O Minoru está 6 O Ryo eu não tenho nada Então talvez eu fale com o Minoru e com o Ryo, véi Vou falar com o Minoru mais uma vez E depois eu foco no Ryo, véi E o Minoru, será que ele encontrou algo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Para usar a câmera também É um palco que você vê em muitas escolas Eles usam para peças e palestras Lembra dos recitais que fiz e me deixa tenso Preferi ficar aqui embaixo Com algum mão Um closet Há materiais de limpeza Uma vassoura e uma pá de lixo Um pano de balde também Podemos usá-los para limpar a escola Se ela começar a ficar muito suja Hum, essa busca está sendo mais difícil do que eu esperava Também está com problemas, Falcomon? Isso é bem complicado, né? Sim, a floresta tem frutas, nozes e plantas Por todo lugar Aqui eu não sei o que busco Pois é, nem me fala, rapaz Mas nada tema Minoru está procurando o quanto pode E apesar do que parece Ele tem muitos conhecimentos Consegue achar coisas nos lugares mais inesperados Isso é ótimo Então podemos contar com ele para achar alguma coisa Verdade Bem, vou voltar para a minha própria busca Ele é muito bom em procurar também Abriu minha carteira, pegou meu cartão e gastou tudo É incrível Boa sorte para vocês dois Minoru agiota Com o Agumon eu gasto, mano Mas eu vou gastar com o Minoru, velho Não vou gastar com o Agumon, não, velho Vai falar besteira Encontrei mais Tem um monte crescendo aqui Ei, Minoru, o que você está fazendo? Ei, Takuma Dá para olhar Dá uma olhada nesses cogumelos aqui Caramba, quantos? Dá para comer? Eu vou chutar que não O Minoru descobrirá Mano, eu posso colocar Eu vou chutar que não, né? Porque esse item, mano Esse cristal cogumelo é um item que eu tenho, mano Ou eu tinha e usei Sei lá, o que é isso que faz mesmo? O Edge Defesa física e Special Defense É bom, mano Eu tenho aqui? Não tenho mais, velho Eu não tenho mais, mano Mas eu acho que não dá para comer, não O Minoru descobrirá? Então tá bom Vocês que mandam o chat Tenho certeza de que são comestíveis Pode provar Aí sim, eu já estava morrendo de fome Vieram na hora certa Goi lá abaixo Hum, bom Tá tudo bem, fogumum? Adoramos esses cogumelos Mas ouvi dizer que são venenosos para humanos Como é venenosos para humanos? Bom, já que eu não posso comer É todo seu, Takuma Ha! Eu ganhei dois Só porque eu respondi isso Graças a Deus Bom, até mais Amizade é o caralho, velho Vamos embora Vamos encontrar o comestível dessa vez Deixa eu ver se a minha amizade com ele caiu Eu acho que não, Trelha Não, tá em seis ainda Só não aumentou, né? Só não aumentou Eu não vou falar com o Agumon Não vou gastar meus bagulhos com o Agumon, Trelha E o Minoru não sai mais de lá, né? Então Vamos lá falar com o Ryo, então E aí, meu filho, tudo bom? Falar com ele gasta Com o Kunemon não gasta Parece que o Kunemon está tentando se aproximar do Ryo Oh, Kill O que você pensa que está fazendo? Está tentando me comer? Pode esquecer Oh, Kill, Kill O Kunemon não faria isso Ele estava tentando animar você Eu acho O Agumon é o melhor alívio cômico desse jogo, velho Até parece que eu acreditaria no que esse monstro fala Nunca mais tenta me surpreender assim, entendeu? Oh, Kill Agora o Kunemon ficou triste Coitadinho É, o Ryo não precisava ser tão estúpido Bom, eu entendo porque o Ryo ficou assustado, mas Tadinho do Kunemon Parece que passou alguma coisa O Kunemon está afastado, mas Cuidando do Ryo Eu me sinto meio mal por ele Tadinho, velho Ele é mó feio, mas ele tem sentimento, velho Ah, é o Ryo Sozinho na sala de aula de novo Ah, epa Parece que ele não está sozinho Cara, todo mundo aqui está maluco Isso vale para você também, Kunemon Kill Mas que saco Fala logo alguma coisa, caramba Ah Mas que Há quanto tempo você está aí me espionando? Ei, Takuma Quem é que estava me espionando, quem? Ah, você sabe que o Kunemon não vai falar, né? Não sabe falar, né? Como é que é? Cara, eu Eu só me dou mal nesse lugar É o fim da picada mesmo Kunemon, não é o fim da picada! Porque ele dá picada? Você fala demais, sabia, Takuma? E você também, o bafo de lagarto Não quis Eu não sou um lagarto, eu sou um agumão Ah, cala a boca Eu nem sei mais o que vocês estão falando Todo mundo aqui é um bando de serosão Ah Você também Você é um maluco que nem o Minoru? Ou só é avoado que nem a Oi? Bom, eu concordo com o Minoru Tem um parafuso ou outra menos Não é? Aquele cara não bate bem Quanto a Oi, pelo jeito Ela ainda acha que alguém vai aparecer Para salvar a gente Queria eu ter esse otimismo Espera, é sério? Está aparecendo até que você concorda comigo O Ryu é realista Para ele, deve ser mais difícil ainda De digerir tudo o que está acontecendo Não sou o maior fã desse cara Mas ele até que tem razão O que vai acontecer com a gente, cara? Vamos ter que esperar Pode ser útil Vamos pensar positivo E aí, gente? Acho que a gente pode começar a ser útil, né? É que eu tenho medo de falar para ele Que ele pode ser útil Enquanto a gente faz O que a gente espera E ele ficar brabo comigo Eu quero aumentar a amizade com ele, tá? Vamos ter que esperar É claramente a Oi Vamos pensar positivo Seria algo que o Takuma faria Eu considero E pode ser útil Eu não sei, tá? Ah, tá Pode ser inútil E não útil Eu estou lendo errado, velho Não, mas... Cara, pode ser inútil É uma coisa que ele gostaria de ouvir Porque ele é todo pessimista Tá ligado? Eu não acho que ele é realista Eu acho que ele é pessimista, mano Se eu colocar Vamos pensar positivo Ele vai tipo assim Ah, como que eu vou pensar positivo? Tem um inseto gigante Tá tudo quebrado Não vê ninguém Tinha uma aranha Tá ligado? Eu não sei, velho Não tem ideia mesmo, velho Eu vou botar Pode ser inútil, mano Isso tudo pode ser inútil, sabe? Ficar falando bonito Não vai mudar nada É, eu já imaginava Foi o que eu pensei Saco, saco A gente está completamente... Ei, mas ainda está todo mundo Vivindo a Silva E eu não estou exatamente otimista Mas ainda é cedo Para jogar a toalha A gente veio parar aqui Sem saber como Então talvez volte Sem saber como também É... Pode ser A gente pode desistir Soltar, chorar ou gritar Mas nada disso Vai fazer diferença Vai acontecer o que tiver Que acontecer Acho que consegui convencer Mas ele ainda parece Meio impaciente Queria... Queria que essa coisa Rastejante Pelo menos falasse Alguma coisa Que eu? O Kunemon Não é uma coisa rastejante Cala a boca Ô seu matraca O cara de iguana Minha cara não é de iguana Vem, Algumon Deixa ele para lá Bom Falou Minha cara não é de iguana Socorro Vem, Algumon Takuma não é nada Essa frase não faz sentido Por isso que eu não falei Com ele na outra Você vai falar com ele Ele fala Não é nada Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Para falar com o Rio Tem Tem a Oi no corredor aí Linda Eu estou com medo De gastar tudo E não ter aproveitado O que possa ter Aqui para explorar Tá ligado? Esse é o meu medo Mano Deixa eu fazer Uma batalha Aqui também Antes da gente Porque eu quero ver Se a batalha gasta O Breguenite E o Betamon Ele dá bastante XP Então eu quero fazer Uma batalha com ele Ah, deixa eu mostrar Com vocês aqui O Falcommon Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui E vou jogar Só com esses três Porque eu quero Dividir a XP Mais forte Para eles Tá ligado? Os Digimons Que a gente capturou Na Lábia Eles Eles já estão Com o nível Muito alto Cara E esses aqui Eles demoram mais Para opar Olha isso Mano Mano Olha essa merda Mano É surreal Eu posso ir para o outro lado Do mapa Mano É muito roubado Esse bicho Cara Mano É muito roubado Posso ir ao seguinte É Eu vou evoluir direto Tira no mão Aqui vai evitar a precisão Né Eu não vou conseguir Porque vai ficar zero O que eu vou fazer então Eu vou Aproveitar que o dele é de três Para ele tentar vir aqui E tentar me acertar Porque se for acertado Duas vezes ali No No Falcomon Vai azedar para nós Mano Aí eu já fico por aqui Qualquer coisa eu falo com ele Falo com Com o Falcomon Para curar ele Né Caso seja necessário É Boa Funcionou Ele atacou de frente Em derrota Caiu por causa Da desrevolução Mas Isso aqui Isso aqui é fora Na realidade Eu tenho nem sentido A porra dessa Mano É muito roubado Podendo dar isso tudo É Aqui Vem cá Pera aí Deixa eu até fazer Uma parada aqui De me bufar Eu já aumento Meu ataque também E tira o máximo Que dá Né Quase Eu acho que o ataque dela Não atravessava Né Só o de cura Que atravessava O outro era coladinho Mas uma coisa Que ela tem Que é uma parada Bem forte É que a fala dela É uma cura Para qualquer lugar Do jogo Não precisa estar colado Tá ligado Então é só falar Que eu consigo curar Um dos meus Digimons Em qualquer lugar Do cenário Tipo Eu posso estar lá Numa ponta E os outros Lá na casa Do caceta É super forte Nossa Errou de novo Em questão de cura É super forte Né Nossa Ainda virou a bunda Para mim Nem precisava Nem da assistência Se ele sobrevivesse Ele ia tomar o golpe Também Ah não Ao contrário Eu tenho que atacar De frente E estar com Aliado adjacente Ao inimigo Beleza Já upamos Legal também Ah Eu acho que está bom Já O falcomon no 15 Já está legal Eu estou considerando Os meus Digimons Bem fortes Na verdade